Ninguém vai roubar a tua voz, a gente não vai deixar. Brasil, verás que um filho teu não foge a luta. Na nossa vida, a gente divide as pessoas corajosas em dois lados. De um lado, estão aqueles que se dizem os valentões, que te xingam, te menosprezam, mas que só são corajosos quando estão atrás da tela de um computador. E do outro, tem aqueles que transformam coragem em atitude, que enfrentam o bandido da mesma forma que enfrentam o filhinho mimado de presidente da república. Esses corajosos são capazes de enfrentar tudo o que for preciso por aquilo que eles acreditam, pelo bem que se torna sempre maior do que eles próprios. Dia 15, você vai escolher quem vai comandar São Paulo pelos próximos quatro anos. Não vote por pena, não vote por protesto, não vote às cegas. Vote pela coragem, vote pelo futuro, vote 17 para mudar de verdade. Tem jeito, tem chance, tem jeito, tem chance, tem jeito, tem chance 17. Auxílio paulistano, complementando o auxílio emergencial, com o mesmo cadastro, com a mesma duração. Vale creche, crianças na creche e as mães trabalhando. Auxílio saúde, mais investimentos, menos sofrimentos. Mais corredores de ônibus, viagens mais rápidas. Melhoria na acessibilidade, vida mais fácil. Mais proteção para as vítimas de violência doméstica, mulheres mais protegidas. Aulas de reposição, alunos bem preparados. Mais hospitais públicos para pets, amiguinhos de quatro patas, bem cuidados. Mais moradias populares com o programa Pode Entrar. Apoio ao Uber, taxistas e motoboys. Esses são alguns dos meus compromissos, mas para transformá-los em realidade, eu vou fazer o uso do seu voto. E mais uma coisa, vou retornar o leve leite. Estando bom para ambas as partes, agora chegou a nossa vez. É 10! Márcio França 40! Mais de 3 milhões de pessoas como você, votaram em Márcio França na cidade de São Paulo, na última eleição. E agora que você já sabe que Márcio França vai dar emprego e renda com o fim do auxílio emergencial, vai dar crédito a pequenas e médias empresas para que elas recuperem seus negócios e oferecer microcréditos a quem quer abrir um negócio próprio. Voltar a gerar emprego e mover a economia. Então, votou no Márcio, vota de novo. E sabe também que com Márcio França, a saúde vai dar um salto de qualidade com o padrão saúde integral para todos. Mulheres, homens, pessoas idosas e crianças. E que toda consulta que não exigir sua presença física poderá ser feita pela internet, de onde você estiver. Sem ter que se deslocar, sem entrar em fila. Então, votou no Márcio, vota de novo. E sabe ainda que com Márcio França, nenhuma criança vai ficar sem creche. Que ele vai criar a escola do amanhã com toda a tecnologia na sala de aula. A robótica, a lousa digital e o tablet não serão mais um privilégio, mas uma realidade na sala de aula. E que vai ainda garantir ensino técnico e universitário gratuito aos alunos da rede pública. Sem ter que fazer vestibular. Então, votou no Márcio, vota de novo. O preço de decidir errado na urna é o seu futuro. Você vai arriscá-lo na mão de boulos ou covas? Eu sou o candidato da liberdade. Me põe no segundo turno e eu ganho desses farsantes. Vote Arthur, vote 51. Gilma Tato, é 13! Cresci aqui na Capela do Socorro, extremo sul de São Paulo. Sei o que é pegar mais de um ônibus para chegar no local de trabalho. Com a cidade moderna, você precisa fazer a economia gerar no bairro. Vou criar o programa Mais Empregos nos Bairros e transformar São Paulo a partir da periferia. Parcerias com cooperativas e comerciantes. Para a confecção dos uniformes escolares. Contratar costureiras aqui no bairro para fazer isso. Frentes de trabalho da zeladoria. Contratar as pessoas para fazer a limpeza das ruas. Aqui, aqui no bairro, no pedaço. Mais cultura nos bairros. É aqui que nós vamos gerar emprego, renda, produção cultural, frente do centro cultural. Frentes de trabalho a partir daqui do bairro. Você fazer com que as pessoas possam morar, estudar, trabalhar, se divertir, ter esporte, ter azer no próprio bairro. É possível criar emprego na periferia para quem vive aqui. Fazer de São Paulo a cidade da oportunidade. O PT já fez e eu vou fazer ainda mais. Quando caiu um prédio no centro, A imagem dos escombros encerra uma história de... Eu fui lá para ajudar as pessoas. A receitura foi atrás. Estando toda a solidariedade possível. Trabalhar para não deixar ninguém sem abrigo. Quando teve um incêndio numa favela... O incêndio começou um pouco depois das sete... Eu estava presente para garantir assistência para todo mundo. Quando o viaduto caiu lá na Marginal Pinheiros... O viaduto cedeu... Mandei arrumar. Fiscalizei de perto... Foi liberado hoje o tráfego... E conseguimos reabrir em tempo recorde. Vou passar aqui de carro, abrindo o viaduto à população. Durante a greve dos caminhoneiros... Poucos são os veículos circulando. Fui na refinaria buscar o diesel... Para os serviços essenciais... Para não deixar o transporte público parar. Quando veio a pandemia, eu me mudei para a prefeitura. Porque era importante dar o exemplo. Esse é o meu jeito de governar. E por isso eu peço o seu apoio para seguir em frente. Sou prefeito há dois anos e meio... E já fizemos muito. Hospitais, céus... Casas para quem mais precisa... E obras que geram empregos. Fizemos uma revolução no SUS... E não deixamos ninguém sem atendimento na cidade. Como não falar do Bruno Cobras? Você cuidou do meu pai. Não vou me cansar de dizer isso nunca. Que agora eu tenho a minha casa. Consegui arrumar um emprego bem no meio da pandemia. Aqui onde você vai estudar? Na escola bonita. Está vendo aí o que o Bruno Cobras fez? Ser prefeito de São Paulo exige muita experiência. E precisa estar preparado para fazer a cidade avançar. Melhorar a vida das pessoas. A gente precisa disso, entendeu? É por isso que ele tem meu voto. 45, vou botar nele mesmo. Eu sei que não está tudo arrumado. Tem muita coisa para fazer. Mas eu estou preparado. Juntos, com força, foco e fé. Nossa cidade vai seguir mudando para melhor. Eu conto com o seu apoio e o seu voto. Vamos com força, foco e fé. Ter força para mudar, vontade para crescer. Coragem para a ousa fazer acontecer. Ter fé para sonhar, para lutar e vencer. São Paulo e Bruno Cobras têm tudo a ver. São força, foco e fé. Chegou a hora de dizer quem é. Bruno Cobras, São Paulo já sabe o que é. São força, foco e fé. É, é. O mundo é força, foco e fé. É, é. São Paulo é força, foco e fé. É, é. É, é. O mundo é força, foco e fé. 45, é. É, é. O mundo é força, foco e fé. Domingo temos um encontro com as urnas. Você vai decidir o que você quer para os próximos quatro anos aqui em São Paulo. Vote. Não abra a mão do seu voto. Faz pouco tempo que eu sou prefeito, mas já enfrentamos muita coisa juntos. Fizemos muitas obras, melhoramos a saúde, a educação, mas sei que tem muita coisa para fazer. Juntos somos mais fortes. Por isso eu peço o seu apoio e o seu voto. Muito obrigado. São Paulo é força, foco e fé. 45 é força, foco e fé. Você já está em segundo lugar. Parabéns, hein, bolinhos. Agora vou para o segundo turno da corrida. Está muito bonito. E no segundo turno vai ser melhor ainda. Adoro surpresinha. De virar até mais gostoso. A erondina está vibrando. É com honestidade e coragem que a gente vai poder comemorar no final junto com o povo. Nasci e cresci na periferia. Conheço a desigualdade e o racismo de viver. Agora é nós por nós. Vamos derrotar Bolsonaro e o fascismo em São Paulo e construir um governo primeiro para quem mais precisa. Peço seu voto. Para prefeito e vereador, vote 65. Meu nome é André Matarazzo. Minha prioridade na prefeitura vai ser criar empregos na cidade. Plano para isso todo mundo tem. Importante é quem está por trás disso. Na minha família, a criação de oportunidades e empregos sempre foi uma prioridade. E isso ajudou muito a desenvolver São Paulo. Quando eu estive na prefeitura, de 2005 a 2009, foram criados mais de 1 milhão e 300 mil empregos na cidade. Eu vou refinanciar IPTU, suspender taxas e reduzir burocracia. Vamos legalizar todo o comércio que for menor do que 40 metros quadrados, dispensando licenças de funcionamento. São Paulo nunca precisou de ninguém para se reerguer. Nós vamos com muito trabalho, muita determinação, sair dessa muito mais fortes. Meu nome é André Matarazzo. Vote 55.